Então, agora vamos falar do que se chama pessoa de constituição Tridosh. A pessoa de constituição Vata, Pito, Kha, na prática significa que ela tem uma propensão a ter o Agni mais afetado, Vichama, Tichna ou Manda. Quando a gente quer saber a constituição da pessoa, a gente quer saber prioritariamente para saber como o Agni dela, via de regra, vai ser perturbado. Então, uma pessoa de constituição Tridosh, ela, em um certo sentido, tem o Agni mais resiliente para ser perturbado por Vata, Pito e Kha. Por isso que na Eurveda a gente fala o seguinte, uma pessoa de constituição Tridosh é aquela que tem menos tendência a ficar doente e quando fica doente é que tem a tendência mais difícil de se restabelecer. Porque o Agni da pessoa de constituição Tridosh é mais estável. Não existe nenhum Vata ou Pito ou Kha mais preponderante capaz de facilmente perturbar o Agni, ok? Mas, quando eles perturbam, justamente por você não ter muitos atributos disponíveis para compensar, se está frio você joga o quente, se está isso você joga o aquilo, como você tem uma capacidade menor de fazer o contraste, como o contraste é mais sutil, você atuar em cima desse contraste onde está tudo muito cinza, não tem tanto preto e branco, é mais difícil, certo? Então, em termos de constituição Tridosh, o que significa que a gente não tem uma definição clara se a pessoa vai ter desequilíbrio de Vata, Pito ou Kha. But, quando tem o desequilíbrio de Vata, Pito ou Kha, a gente vai fazer a terapêutica, a tiquitza, principalmente em relação aos atributos dos Doshas que se manifestaram. Mesmo que uma pessoa tenha uma constituição Vata-Kha, se ela estiver com o agravamento de Pito, a gente vai cuidar com agravamentos anti-Pito. Agora, se uma pessoa tem uma constituição Vata-Kha e está com distúrbio de Pito e Vata, que não é incomum, mas pode acontecer, como é que a gente resolve? Provavelmente a gente vai cuidar do Vata antes, porque o Vata está na constituição. Essas minúcias em relação às estratégias de tratamento dependem muito de tudo. Tem guidelines gerais, mas isso é só orientações muito gerais, a partir de princípios muito básicos. Certo? E o nosso mantra prioritário sempre é cuidar do agne. Um bom agne... Mas então, o Tritocha tem um agne mais resiliente? Tem um agne mais propenso a ir para o samba. Por que o agne sai de samba? Porque Vata ou Pito-Kha, perturba o agne. Por que Vata ou Pito-Kha perturba o agne? Porque a constituição da pessoa tem mais daquele princípio disponível, e esse princípio disponível, ele rompe o teto de uma maneira mais próxima, que eu chamo de capacidade de carga. Isso não é o Vendo Mais Saúde 2, está bem explicado. Mas a ideia é, quando você tem uma constituição Pita, significa que se você acumular um pouquinho mais de Pita, rapidamente você vai explodir a capacidade do Pita estar atuando como dado, e rapidamente ele vai começar a atuar no Docio. Se você tem mais Vata, Pito-Kha, longe do teto, qualquer um deles vai estar longe de chegar no teto. Mas quando chegar no teto, pelo fato que os outros atributos sarem muito presentes, quando você trata o Vata com atributos de pesado, provavelmente você vai estar contribuindo para o Kha daquela pessoa agravar também. Por isso que é tão difícil de cuidar da pessoa de constituição Mestre de Docio. Porque a tiquita, o tratamento do desequilíbrio, pode ser um agravamento do outro princípio. Quando você tem uma constituição Mestre de Docio, que está, e o teu Pita está agravado, você pode ter uma terapia com muitos atributos de Vata ali em cima, por exemplo, para secar aqui. Eu não vou agravar o Vata da pessoa, porque o Vata tem uma capacidade de carga muito grande de acumular ali. Entendeu? Mas se o Vata já está alto também, aí é por isso que as pessoas falam Ah, mas eu estou com agravamento de tudo. O que isso significa? Ao longo do tempo, você foi acumulando Vata, Pita e Kha no teu sistema de uma maneira sistêmica. E aí você hoje em dia apresenta desequilíbrios em todos os setores.